Salve, salve galera, e aí tudo certo, seguinte partidinha aqui rápida de rato, então só bora, faz um tempo que eu não jogo de rato aqui, acho que dois meses sem jogar com ele, e só bora mano, só bora, olha, quem sei que eu tô fazendo, cara eu vou tentar dar muito bate-staca aqui na partida, vai ser meu objetivo esse. Vamos lá, eu vou procurar usar o escudo só quando eu for enfocado pelo Rogue, eu tiver, tipo, muito mal mesmo, é, tem um mal ido lá, cara, olha, falar com o Doomfist lá, agora já era, eu tenho que arrumar o G de lá. Nossa, mano, meu Deus, mano, tá muito mal, nossa senhora, pegar essa oído, mano, aí é fogo, cara de pau minha também, hein, rapaz, geral em mim agora. Deixa eu pegar essa cura aqui, e show, só bora, só bora, já falhei isso 500 vezes, mano, tá, show. É, levando, levando, que fatia nossa. Só bora, cara, eu tô, nossa, mano, eu tá ali, eu faço essas vezes, tá, galera, quando eu tá na base dos caras, sempre tem um que cai, tem um empolgado, quer ir pra, pra lutar logo. Onde eu vou levar? Peraí. Nossa, mano, não acredito. Nossa senhora. Acredito que eu pego a cura, mano. Eita, rapaz, olha aqui, ó. Nossa, tá bem que ele não veio, senhora já era, hein, ó. Ajudar o cidadão aqui, olha. É, a maioria das vezes eu morro por causa disso, eu vou ajudar um elemento ali e leva. Futei mal, mano. Olha, levei um ainda. Futei sozinho, rapaz. Pelo amor de Deus, eu me cura. Valeu, maninha. Vou tomar a destaca de novo. É, essa não pegou ninguém. Eu tô mal, mano, vai ser fogo, porque... Basicamente... Eita, mano. Pra as duas curas me curarem, eu tenho que ficar parado, que eu acho que a Annie Baptiste... Pra mim, é muito bom isso. Eita, rapaz. Ah, o Zen caiu, tá bom. O Genk é um problema pra mim, cara. O Genk e o Zen A tá com essa ordem. Olha isso, meu Deus. Olha, ele vai cair. Não é possível, cara. Ai, ai, rapaziada. Tá fogo, tá fogo. Barreira do Macaca agora. Vai ser fogo, mas vambora, vambora. Vou tentar jogar bastante esses dias aqui, o Overwatch. Que a demo já vai sair, né? O Beta já vai sair, vai abrir de novo. Toda hora eu falo demo. Ai, ferra. Curaninha. Valeu. O Beta vai abrir já, então... Finalmente eu vou ter a oportunidade de testar aí o Overwatch 2. Ai, meu Deus. É a primeira vez. Vem cura, vem cura, vem cura. Nossa Senhora, mano. Essas curas aqui são milagrosas pra mim, na moral. O Overwatch 2 tá aí, né? Finalmente vamos testar, que eu tava tentando falar. E só bora. O primeiro personagem que eu vou jogar, acho que vai ser o do Fish, meio. Vou testar ele lá. O do Fish Tank, agora. E é isso. Eu vou testar todo mundo. Vou trazer muito vídeo aqui pra vocês. Pelo menos o objetivo é esse. E a gente vai ter que entrar aqui, mano. Nossa, mano. Nossa. Ah, não. Ah. Agora já era, agora já era. GG. É, rapaz. Aí. Só bora pra segunda. Só bora, só bora. De novo. Vamos tentar... Virar agora. Tivemos uma pequena substituição aqui no elenco. Entrou um... Tal de Orc feroz. E saiu um outro elemento aqui. Então, deixa eu ver se eu pego alguém. Opa, tá bom. Peguei a Diva. Ih, rapaz. Fiz merda. Eita. Meu Deus. Acho que eu dei de cara com uns piores, mano. Nossa. Acho que é pior pra me dar de cara ali nesse ambiente fechado. Mano, acho que é a Mei, mano. O Hanzo com a flecha de tempestade me deixa muito mal também. Mas a Mei não é deixar eu andar. Ah, turma aqui. Nossa. Nossa, mano. Eita, rapaz. A cura não tá. Aí você bate de estaca, na moral. Ih, levei. Levei, levei. Você bate de estaca pra encher o ult, mano. Ai. Ah, mano. Eita, rapaz. Agora... Primeira morte, primeira morte. Ih, não. Primeira não. Segunda. Primeira nessa segunda rodada, na verdade, né? Mas eu tinha morrido antes. E isso, bora. Cara, acho que não vai dar de rato. Vai ser complicado nessa parte aqui. Vai ser muito complicado. Deixa eu ter que pegar a Rogue, galera. Vamos tentar. Deixa eu... Deixa eu botar aqui. Levar pelo menos um. Devei ninguém. Ai. Devei, levei. Ah, peraí. Tchau. Ah, mano. Não é possível. Nossa. Ah, meu Deus do céu. O Meca, galera. Meu Deus. Alguém mata aqui. Eu tô sem bala, mano. Eita, de novo. Ah, é dar de cara com o Rogue não é legal, não, mano. Olha, errei tudo. Ainda bem que eu não fui, na verdade. Ainda bem que travou ali. Acho que não vai dar agora, não. É, rapaz. Agora... Agora não deu, não. Vou ter que pegar o Rogue mesmo, porque... Tá, o problema é que tem a comp de suporte que tá lá pra me parar, né? Mas de rato não vai dar certo, e... Nossa, a gente tá com Genji Junk aqui, cara. Os caras tão com soldado e Ashe. Então, porra... 10x0, né, gente? Olha o outro na grupo. É KKPL, galera. KKPL é... É bagunça. Se pelo menos se der ruim aqui, tipo, muito ruim, você pode sair, né? Na comp. Olha o outro, ó. Genki indo na frente dos... 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 Dos tanques. Nossa, mano. Deixa eu levar esse Rogue, mano. Olha ele aqui, filho da mãe. Deixa eu levar esse Rogue, eu. Peraí. Ah, vou te levar. Mano, deu uma forcinha. Ah, não. Peraí. Vou chegar o Tano já. Filho da mãe! Caralho, eu vi esse cara, mano. Ah, não. Vem cá. Ih, rapaz. Caralho, o Genji matou... Caralho, o Genji matou a Ana com o... Com a ult do soldado. Que que é isso, cara? Ah, mano. Que isso, mano. Ih, ferrou. Vai dar não, não dá não. Rapaz. Não dá o GPS. Olha o Genji. Levou um ainda. Que útil, mano. Os GPS dele estão dando 10x0, né, gente? Não tem como. Tá fogo. Eu até consigo matar de... De Rogue aqui, mas se eu ficar focando em matar, né? Não vai ter outro tanque ali com a Diva. Off tanque. Meu Deus, cara. O Reinhardt matou o Genji derrubando. Que que... Caralho. Tão show de horror. Olha isso, mano. Tá difícil, tá difícil. Hoje tá que tá. Deixa eu fugir aqui. Esse aqui é... Técnica de veterano, tá, galera? Pera aí. Eita, mantém o Reinhardt agora. Vai ser fogo. Se a Niata só é... Taca a Orbe em mim, o soldado vem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nem vai dar pra ultar, mano. Ah, vem cá. Ah, deixa eu derrubar ela. Pera aí. Por favor, cai. Caiu, caiu, caiu. Deixa eu tá pra boca pra... Ah, mano. Os Eniata tava ali dentro, mano. Nossa. Matei os Eniata, mano. Já era, já era, já era. Ah, consegui matar, mas... Não se não adianta muito, não. O negócio era... Tancar com o time. É isso aí. Estamos juntos, galera. GG. Deixe seu like aí, beleza? Até a próxima. Valeu e falou.